Para aqueles que ainda estavam buscando um motivo para entender os ataques da esquerda e o último ataque mais ferrenho, desesperador, com aquela questão do áudio do Milton Ribeiro e até o STF já comprou a narrativa ou talvez está cumprindo o papel de fomentar a narrativa até porque o PT junto com a União Brasil ressuscitaram aí uma PEC que traz bônus para juízes e procuradores. Então é aquela velha, aquele velho negócio. Rapaz, nós somos colocados aqui por eles e eles estão querendo dar dinheirinho para nós ali então vamos catar esse negócio aqui do áudio e vamos colocar aí para frente para ver se dá liga. Mas enfim, eis o motivo, gente, pelo qual os caras estão desesperados. Eu falei para vocês isso e está aqui, eu sou Fagundes, 25 de março de 2022. Republicanos confirma Damares no partido e define data para filiação. Quem foi o cara da vez atacado? Milton Ribeiro. Por que, gente? Por que isso agora? Damares é o quê? Milton é o quê? Damares está indo para onde? Disputar uma eleição. Damares tem popularidade, muita popularidade. Vai desbancar, nego. Milton Ribeiro era mais um nome. O que a esquerda faz de melhor, gente? Assassinato de reputação. Não precisa ser verdade. Só precisa que as pessoas acreditem ou duvidem. Acreditem na mentira ou duvidem da verdade. Só isso. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixe seu like, aperte as notificações, marque a opção receber todas. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária e tem o nome da galera maravilhosa que colabora com a gente. Eu agradeço o carinho de todos vocês que têm nos ajudado. Live política todos os sábados, às 21 horas. Vem para cá porque aqui o seu comentário tem voz. Vamos lá, gente. Nome da galerinha aqui que nos ajuda em março? João Batista Gonçalves de Oliveira. Oliveira, a Milcar Dias. Obrigado, gente, pelo carinho. Maria Antônia de Sequeira Nunes e Damião Inácio, nosso camarada que está sumido esses dias aí. Tem ajudado o canal, mas também sumido nas lives. Vamos embora, gente. Ó, o Republicanos anunciou nesta quinta-feira, ontem, né? 24, que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, vai se filiar ao partido na próxima segunda-feira, 28. Ainda não foi anunciada qual cargo a ministra deve disputar nas eleições deste ano. Ela já foi cogitada para se candidatar ao Senado por São Paulo ou pelo Amapá. Eu estou achando que ela vai para o Amapá. Eu não sei, gente. Eu estou aqui... É bem capaz de ir para São Paulo. Ela estava aí com aquela coisa para o Amapá, Amapá, Amapá. Mas eu tenho uma leve impressão que ela vai para São Paulo. Mas pode ser, né? Está nesses dois. Eu posso estar errado. Bom, vamos lá, né? O Republicanos realizará, na segunda-feira, 28, às 19h30, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o ato de filiação da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Bem-vinda, ministra. Escreveu o partido. No início da semana, Damares Alves chegou a dizer que estava sem motivação para concorrer em outubro. Mas agora resolveu se filiar ao partido. Se de fato ela for tentar algum cargo, deverá deixar o governo até o fim do mês. Agora, a ministra estaria sendo cotada para disputar vaga na Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal. A ida da ministra faria parte de uma articulação para manter o Republicanos na base aliada do governo. Lembrando que o Rodrigo Garcia estava quase fechando com o Republicanos, aí Bolsonaro foi lá, pegou o Tarcísio, colocou lá dentro do Republicanos e acabou com a festa do Rodrigo Garcia em São Paulo. Bom, Tarcísio Gomes de Freitas, vamos lá. Como noticiou o Oeste mais cedo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, decidiu que vai se filiar ao Republicanos. A formalização dele de Damares no partido deve ocorrer no mesmo evento. Com o acerto, o presidente Jair Bolsonaro, o PL, consolida seu palanque no maior colégio eleitoral do país e atrapalha os planos do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, PSDB. Aliado de Dória, o tucano negociava com a cúpula do Republicanos e esperava contar com o apoio do partido à sua candidatura. Com a chegada de Tarcísio, os integrantes do primeiro escalão do governo filiados a partidos políticos se dividem entre as três legendas que devem apoiar Bolsonaro. Então, aquela jogada que eu falei das legendas. Seis estão no PL, três no Republicanos e três no PP. E tá aí a matéria. Aquela jogadinha que eu falei que o presidente ia fazer, né? Só que eu achei que ia entrar aqui o... Era o Patriotas, né? Eu tinha me confundido, mas era o Republicanos, né? Era o Republicanos. Mas até na época eu fiquei, nada, eu falei, gente, é Republicanos, Patriotas, né? Mas foi o Republicanos mesmo. Então tá aqui, gente, Damares Alves. Esse é o motivo, gente, pelo qual a turma da esquerda tá se espremendo pra dó e nó e pingo d'água, né? Se você sentar um pouquinho e tirar todo o contexto das narrativas, esquecer um pouco as narrativas e ser honesto e ouvir o áudio do Milton Ribeiro, você não vai encontrar a palavra verba, você não vai encontrar a palavra orçamento, você não encontra a palavra dinheiro, você não encontra nada referido a esse tipo de ação. Porém, o que você vai encontrar é um... são 45 segundos de conversa que podem ser colocados em qualquer contexto. Pode ser até colocado num contexto de receber pessoas para conversarem sobre um possível apoio a Bolsonaro. Pode ser colocado nesse contexto. A pergunta que eu vou refazer de novo, e fiz isso em todos os vídeos que eu falei sobre esse assunto. Eu demorei pra fazer, mas enfim, né? E esperei um pouco, que é pra ter certeza que aquilo que eu tava vendo, eu tava vendo mesmo, não era só eu, né? Aí o Gustavo Oguer fez um trabalho brilhante, né? Nem eu faria igual, mas ele fez fenomenal. E aí eu venho fazendo a seguinte pergunta. Aonde está o contexto do áudio? Cadê o restante do áudio? Porque só aquele trechinho, porque só começa exatamente quando ele fala na questão, né? Do, do, do... Ah, no início do áudio, ele fala lá, meu Deus do céu, aquela palavra, agora não fugiu a palavra. Ô, meu Deus do céu, verdadeira, né? Quando ele fala lá que tem que... Bolsonaro pede pra ele receber. Não é receber a palavra, é outra palavra. Mas dá a entender que é receber as pessoas, né? Da prioridade aquelas pessoas, né? Atender, lembrei, atender, né? Começa justamente na palavra, ali naquele trechinho de atender. Mas aí você não entende atender o quê? O quê? Atender o quê, cara? Que eu posso atender o telefone, eu posso atender o pessoal da porta, eu posso atender pessoas na minha casa, né? Eu posso atender pra passar a verbinha também. Pode! Mas ali não tem. A jornalista da UOL, todo mundo aí dizendo que é verba. Mas onde está a palavra? Aonde está a verba? Cadê a verba destinada? Como, quando, onde, cadê? Não tem. Então, vamos morrer esse assunto. Então, aí você vê agora Damares entrando nessa daqui. Gente, preparem-se, Damares, Tarcísio. Os caras estão cavucando. Os caras vão soltar áudios, vídeos de contextos quebrados. Eu me lembro bem da campanha de alguns anos atrás aí. E é interessante que a questão da desinformação só está valendo agora, em 2022. Antes disso, a gente tinha... Você sabe disso, você que está me assistindo, inclusive você que é de esquerda sabe disso. Nós tínhamos na televisão, durante a campanha eleitoral, O camarada chegava num debate, falava uma frase completa, o outro cortava essa frase, para dizer, fulano é contra a educação. Aí o cara falava, não vamos favorecer a malandragem na educação. O cara ia lá, cortava o vídeo e colocava, não vamos favorecer a educação. É um exemplo que eu estou dando. Eles faziam isso, cortavam a palavra malandragem na coisa e juntavam. E ficavam, nós vamos favorecer a educação. E era vinculado isso nas propagandas eleitorais. E você nunca viu uma preocupação do STF, do TSE, contra isso. Contra isso. Hoje, nós temos o contrário. O STF se prestando ao papel junto ao TSE a se debruçarem em contextos que fogem da realidade, né? E atuar como mediadores da pilantrofia. Damares pode se preparar porque ela vai ser um dos áudios. Gente, o que vai cair de coisas... Tem negros só esperando um pedacinho de áudio aí pra jogar de novo. Tarcísio, Damares, Tereza, Cristina, Fábio Faria. Todos eles, né? Rogério Marinho lá no Rio Grande. Todos eles podem se preparar. E eu vou repetir o que eu disse a vocês na live da semana passada. Porque parece que eu estava adivinhando o que aconteceu terça. Vamos ficar esperto pra vocês não caírem nas narrativas. Porque à primeira vista o negócio parece 100% verdadeiro, sem a menor sombra de dúvida. Mas quando a gente senta... Porque quando eu ouvi o áudio, até eu, gente, eu fiquei assim e falei, cara, não. Só que acendeu a luzinha vermelha aqui, né? Acende a luzinha vermelha. Porque você sabe que aquele áudio ali... Cara, é... Aí eu comecei a encontrar... Aí... Pronto. Quando o Gustavo Guedes fez o vídeo dele, bateu com o que eu tinha perto. Falei, cara, pronto, eu não estou sozinho nessa, não. Não foi só eu que notei isso, não. E aí foi quando eu comecei a fazer a matéria. Porque eu esperei pra ver, porque eu estava achando que havia um contexto do vídeo, do áudio, não veio. Então, Damares, ela se filia agora ao Republicanos, né? Bolsonaro, né? Ele acaba arrematando ali, tirando o Rodrigo da jogada, o Rodrigo Garcia, né? Tira ele da jogada. Consolida ali em São Paulo. Seria legal, gente. É o meu pensamento. O presidente pode não fazer isso, Damares também não. Mas seria interessante Damares entrar no Senado em São Paulo. Tarcido e Damares. Cara, seria show de bola. Seria uma jogada fenomenal. É, tipo, fechar a conta e passar a régua, né? Agora, eu não sei pra que lado eles vão. Porque no Amapá também a gente precisa lá. Porque, né? A gente, como a gente tem o menininho que gosta, né? O fala... O salto... Enfim, o DPVAT. Lá na... Né? Precisa de alguém lá também. Mas vamos tocar o barco pra frente? Chave PIX, conta bancária. Curte o nosso canal. Goste do nosso trabalho. Seja um apoiador e seja um colaborador. Vem pra cá. Ajuda a nossa live também todos os sábados às 21h. Beleza, gente? Loginho do canal na descrição. Fui!